Música Alô, telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Bate-Papo da emissora Think Tech Hawaii. Meu nome é Beatriz Cantelmo. Quando os gringos pensam no Brasil, geralmente o que vem à cabeça é o futebol, o samba, o carnaval, o Rio de Janeiro, Cristo Redentor e o Corcovado, né? E os corpos esculturais, muito sol e praia, churrasco, bossa nova, carne e miranda, balada, enfim, o lado alegre, o cartão postal que muitos fantasiam poder conhecer. E você, quando você pensa no Havaí, o que é que vem à tua cabeça? O que é sinônimo de Havaí pra você? Bom, hoje nós temos um programa muito especial, mas antes de começarmos, nós vamos cobrir um pouquinho da cultura do Havaí, né? Porque pra compreender o Havaí e muitos aspectos da identidade dos havaianos, é necessário compreendermos histórias desse lugar, o legado da desnastia do reino do Havaí que foi criada pelo rei Kalakaua e que terminou de uma forma drástica com a sua irmã sucessora, a rainha Leliokulani. É isso aí, o Havaí teve um reinado de dinastia, você não sabia? Muita gente não sabe, assim como muita gente não sabe que os Estados Unidos têm dois palácios roiais e que eles ficam aqui no Havaí. O Palácio Hulike'e, que fica em Kailua Kona, no Big Island, e o Palácio Yolana, que fica no coração da capital do Havaí, no centro da cidade de Onululu, na ilha de Oahu. Esse palácio é um tesouro mundial e patrimônio para os havaianos, por ser considerado o epicentro cultural, físico e espiritual do Estado. Então, antes de falar do Palácio Yolana, nós vamos cobrir os detalhes bem básicos da história do Havaí. Os primeiros habitantes desse paraíso foram nativos polinésios, que viviam no arquipélago havaiano por muito tempo antes da chegada dos primeiros europeus. As atuais nativos havaianos são descendentes de polinésios, que chegaram à região há alguns milhares de anos, vindos de outros arquipélagos do sul. Segundo registros, tais arquipélagos eram chamados de Riva. Um outro grupo polinésio, vindo de Itaiti, desembarcou no arquipélago havaiano em cerca de 700, anos 700. Esse grupo trouxe uma cultura diferente para cá. Tambores, plantas, uma outra religião e outros chefes. Antes da chegada dos primeiros europeus, em 1778, os nativos do Havaí viviam numa sociedade altamente organizada e autossuficiente, passeada no arrendamento de terras comunais, possuindo um sofisticado idioma, cultura e religião. Não teve jeito. Infelizmente, a descoberta europeia acabou acontecendo no Havaí também. E um dos primeiros exploradores europeus a desembarcar nas terras havaianas foi o explorador britânico James Cook, no dia 18 de janeiro de 1778. De acordo com a página do governo regional dos Açores, já no século XVI, as ilhas do Havaí foram avistadas por um navegador português ao serviço de Castela. Está documentada uma viagem no Pacífico por João Gaitan, em 1542, que batizou as ilhas de Mesa, tendo como perus identificado as ilhas do Havaí. O descobrimento por Juan Gaitan também foi reconhecido pelo geógrafo português Casado Giraldes, em 1825. Cook, que é acreditado com a descoberta do arquipélago por ter sido o primeiro a registrar oficialmente a descoberta, bem como o primeiro a fornecer as suas coordenadas geográficas, nomeou o arquipélago de Ilhas do Sanduíche. Em homenagem ao duque de Sanduíche, um lorde britânico, nome esse que ainda é utilizado em alguns atlas. E graças à descoberta e à posição geográfica do arquipélago do Havaí, esse tornou-se um ponto de escala frequente de navios europeus, fazendo longas viagens transpacíficas. Doenças contagiosas causadas por micróbios, transportados pelos marinheiros europeus e com as quais os nativos locais nunca tinham tido contato, mataram dezenas de milhares de nativos polinésios na região e ao longo do século XV. Minto, século XIX. Antes da chegada dos europeus, o arquipélago Havaíno estava fragmentado em uma série de tribos governadas por um chefe indígena. Algumas ilhas eram governadas por uma única tribo, enquanto que outras eram ocupadas por tribos diferentes. Vais tribos polinésias batalavam entre si normalmente depois da morte de um chefe. Em 1782, um líder indígena, Kamehameha, iniciou uma longa guerra que duraria 13 anos contra os outros chefes da região e outras ilhas. Auxiliados por armas modernas comercializadas com os navegadores e comerciantes europeus, os americanos que utilizavam a ilha como escala em suas viagens, Kamehameha uniu todo o arquipélago, com exceção das ilhas de Kauai e Nihau, em 1795. Kamehameha comandou duas invasões contra essas ilhas, em 1796 e em 1803, que fracassaram devido a uma rebelião e uma epidemia, respectivamente. Enquanto isso, Kamehameha insistiu em um sistema de administração política, baseada em padrões de governo do Ocidente. Kamehameha instituiu uma monarquia no Havaí e apropriou-se de todas as terras do arquipélago, cedendo lotes de terras para famílias rurais. Cerca de 15 anos depois, em 1810, Kauai e Nihau concordaram em unir-se pacificamente ao reino de Kamehameha. A desnastia Kamehameha governaria o arquipélago até 1872. Ao longo do século XIX, a economia do Havaí prosperaria, e com a venda de madeira de alta qualidade para a China até a década de 1830 e com a venda de água potável e suprimentos para navios, fazendo viagens do Sino Pacífico desde a década de 1820, com a venda de cana-de-açúcar até 1830 e de abacaxis na década de 1880 e em diante. O filho de Kamehameha, Kamehameha II, tornou-se o monarca do arquipélago havaiano em 1819. Após a morte do seu pai, Kamehameha II aboliu a prática da religião havaiana em lugares públicos, embora permitisse que essa prática em lugares privados fossem normais. Em 1820, o governo americano enviou um grupo de missionários e professores que eventualmente converteriam a maior parte da população do Havaí para o protestantismo. Criaram-se também uma forma escrita para o idioma havaiano e fundaram as primeiras escolas no Havaí. Missionários católicos, romanos, espanhóis e franceses desembarcariam pela primeira vez no Havaí em 1827. Porém, os católicos não foram inicialmente bem recebidos pelos nativos havaianos, que então já eram da sua maioria protestantes. Em 1831, os havaianos forçaram a pequena população católica de descendente europeia a seguir do arquipélago, enquanto que os católicos de origem havaiana foram a sua maioria presos. Cinco anos depois, em 1836, uma fragata francesa bloqueou o porto de Onululu e obrigou Kamehameha II a liderar os católicos aprisionários e permitir que a liberdade de expressão religiosa fosse praticada. Um outro filho de Kamehameha, o rei Kamehameha III, criou a primeira Constituição do Havaí em 1839 e um sólido governo central composto pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. O governo americano reconheceu o Havaí como um país independente, mas desde a década de 1850 em diante, o Havaí começou a receber centenas de imigrantes asiáticos por ano. Inicialmente, os chineses foram os principais imigrantes. A imigração chinesa ao arquipélago data de 1789, embora essa imigração tenha sido mais forte de 1815 até o princípio do século XX. Posteriormente, na década de 1860, grandes números dos polinésios instalaram-se no Havaí. Em meados da década de 1880 até a década de 1930, grandes números de japoneses instalaram-se no Havaí. A imigração de portuguesa, mais concretamente dos Açores e da Madeira, também se fez sentir com muita força por aqui. Essa comunidade, ele descou-se ao cultivo de cana-de-açúcar, misturando vasto patrimônio cultural aos costumes do povo do Havaí. E apesar de já não se falar português no Havaí, muito da culinária das ilhas tem praças portuguesas. A existência de diversos nomes da família atesta a origem de muitos imigrantes oriundos de todo Portugal, em particular as ilhas. Boa prova disso reside na existência de Okulele, descendente direto do cavaquinho. E então, em 1874, Kalakaua tornou-se o rei do Havaí. Ele promoveu os costumes e a cultura havaiana entre a população nativa. Porém, a população do Havaí, especialmente agricultores, não gostavam dos laços políticos e econômicos que Kalakaua tinha com o governo e comerciantes americanos. Entre outros atos, Kalakaua permitiu que os americanos construíssem uma base naval em Pearl Harbor. E Kalakaua foi obrigada a criar uma nova constituição em 1887, que limitava seus poderes. Quando Kalakaua morreu, a sua irmã, a Lili Okulani, tornou-se a rainha do Havaí. E a Lili Okulani apoiava a população havaiana em seu descontentamento contra a população dos novos estrangeiros ou de descendência europeia. Porém, à época, comerciantes e agricultores americanos já controlavam muito da economia do Havaí. Em 1893, uma invasão, tropas americanas e grupos militantes liderados por norte-americanos, alemães e britânicos, tomaram o Havaí e depuseram Lili Okulani. A invasão norte-americana causou grande descontentamento entre a população do Havaí, o que fez que o próprio presidente americano da época, Grover Cleveland, aconselhasse que a rainha tivesse seu trono de volta. Tanto Lili Okulani, que recusou o perdão publicamente aos líderes dessa invasão, quando os principais líderes dessa invasão recusaram, foi a última monarca do arquipelo. Ainda em 1894, uma república foi instituída, com um americano Sandfordau sendo presidente. A república foi abolida em 1898, quando uma parte do Congresso do Zewa também criou uma resolução conjunta, que é usada especificamente e internamente como um meio de adquirir o reino do Havaí, com seu novo território em agosto de 1898. E no dia 14 de junho de 1900, o Havaí tornou-se um território dos Estados Unidos. Então, essa é a história bem básica, assim, resumida do Havaí. Nós vamos tomar um break rapidinho, e depois nós vamos ter uma convidada muito especial para conversar com a gente. E aí, nós vamos ter um breve, e vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Nós estamos aqui para dar informação, não para desinformação, e nós sempre gostamos de responder pelo público. Mas nos juntem aqui, Hawaii, em uniforme, frio, às 11h, aqui no ThinkTech Hawaii. Aloha. Aloha telespectadores, essa é a Beatriz Cantelmo. Sejam bem-vindos à segunda parte do Bate-Papo Aloha da ThinkTech Hawaii. E agora nós temos uma convidada muito querida, a brasileira que não fala português, a Marcia Joyner. So, I will do this part of the program, both in português and in English, because Marcia is a lovely lady from Brazil, and she'll tell you all about that, but she does not speak English. I'm sorry, she does not speak Portuguese. I'm sorry, she does not speak Portuguese. But her wisdom and her knowledge of Havaian culture is so special that I could not help but to have her with us. Well, seja bem-vinda. Welcome. Aloha. Aloha, Marcia, for our viewers, tell us a little bit about where exactly are you from in Brazil. Para os nossos telespectadores que não sabem, eu perguntei a Marcia para explicar de onde que ela é e que tipo de Brasil, o que é que ela nasceu. Brasil, sou letrado com Z, é um pedacinho no mapa dos Estados Unidos lá em Indiana. Então, você é brasileira do estado de Indiana, dos Estados Unidos. Então, como foi crescendo e dizendo as pessoas que você é do Brasil? Como é que foi essa história de conversar com as pessoas e falando, ah, eu sou do Brasil? Well, I didn't really think much of being from Brazil until I got ready to graduate from high school. And they told me that I needed my naturalization papers. Então, ela disse que quando ela estava crescendo, ela não pensava muito no fato dela ter sido nascida e criada no Brasil, Indiana, até ela se formar no segundo grau. E a escola dela pediu para os documentos dela porque supostamente eles acharam que ela era do Brasil, o país, não de Indiana. Mas we didn't live in Brazil, I was just born there. We moved in 1941, and then we lived in Hawaii, and Guam, and Saipan, and, you know, and moving all those different places. So, and then I was in the convent. And so, by the time I got ready to graduate, the papers, you know, had moved and moved and moved. And at some point, somebody left off Indiana, it was just Brazil. Então, essa é uma história clássica que podia encaixar com o Brasil totalmente, que a Marcha, ela vem de família militar. Então, ela não foi criada só no Brasil, Indiana. Ela morou no Havaí, ela morou em Samoa, Saipé, em outros países. E, ao longo desses anos, ela teve que sempre se transferir para novas escolas, né, em novos países. E nessa história toda, alguém deve ter esquecido que era Brasil e Indiana e só colocou Brasil. Então, é compreensível, né? Marcia, how old are you now? 80. Eu perguntei para a Marcha quantos anos que ela tem. E essa lindeza toda falou 80 aninhos. 80, 80, 80. Então, Marcia, Marcia, né, né, em inglês. And I wanted to have you here. Well, one, because we're both girls from Brazil. Even if it's spelled different. Yes. Eu falei para ela, eu queria convidá-la para vir para cá, porque nós duas somos do Brasil, garotas do Brasil, sendo que uma com um Z, né, em um estado e outro do país. But I wanted to get your mind about what does Hawaii mean to you when you think about Hawaii. And to also talk a little bit about our history. Então, eu perguntei para ela se ela toparia conversar um pouquinho sobre o que que ela pensa do Hawaii como cultura. E o que que Hawaii significa para ela, porque ela já está aqui há muitas décadas, né? E também para falar um pouquinho da história do Hawaii, porque ela é fantástica. É a pessoa perfeita para poder trabalhar com esses assuntos. So, shall we? Vamos? Então, ela quer que os nossos telespectadores compreendam que o Hawaii é o chakra do coração do mundo. Does that answer your question? Yes. Well, elaborate a little bit on that. So, why do you say that? Vamos entender o porquê que ela falou isso, né? So, it is easy to love. When you live here, it's easy to love. And to love you, to love the environment, and to feel. So, I think living in Hawaii is more of a feeling than anything else. Ela falou que quando a gente vive no Hawaii, é muito fácil de se amar, e de ser amado, e de sentir. Que o Hawaii é muito de sentimento, né? Que a gente ama as pessoas e o meio ambiente. Então, é por isso que na concepção dela, o Hawaii é o equivalente do chakra do amor para o mundo, para o universo. Eu nunca pensei dessa forma, mas faz muito sentido, né? Mas você cumprimenta as pessoas com aloha, a sombra da vida. Então, nós cumprimentamos as pessoas com o termo aloha, que é o sopro da vida. E você diz adeus, aloha. E nós nos despedimos das pessoas também falando aloha. Então, a gente está sempre cumprimentando as pessoas no espírito do amor e da vida. E é a mesma coisa em relação à cultura havaiana. Os havaianos, eles são muito expansivos e eles não medem esforços para poder compartilhar as suas tradições culturais, a sua língua e o seu amor e a presença aqui no Havaí. Então, para você ter uma ideia, nós temos o português falado pelos portugueses que vieram de Portugal, da África e também do Brasil. Sim, as Madeiras, as Canarias, todas as ilhas. As ilhas de Madeira, Canarias, de todas as ilhas. Então, os portugueses levam essas ilhas, como eles levam a Hawaii e todas as outras ilhas. Então, os portugueses meio que vieram com esse espírito de colonizadores para cá. Mas os havaianos, eles são tão sagazes, que eles não perguntaram se eles queriam ser conquistados ou não. Eles falaram, ah, a gente chega mais, vocês vão ser parte da cultura da gente. Então, eu acho que parte, pela parte dela aqui, Por que o Havaí é tão receptivo às pessoas? É que, de uma forma ou outra, todos nós que estamos aqui agora e nossos antepassados chegaram em um navio diferente. Mas chegamos da mesma forma. Com a cultura hawaiana, é tão variável. Porque cada ilha tinha sua própria cultura. Por exemplo, a ilha de Nihihau é a única ilha que ainda é a mais origina. E está no topo da montanha, na parte da costa de Kauai. Então, aí ela falou que cada ilha tem um sabor diferente, né? Que a ilha de Nihihau, por exemplo, por estar bem, assim, escondida com muitas montanhas, ela traz o lado mais tradicional da cultura hawaiana. Então, o idioma e a cultura hawaiana foi muito preservada lá e ela continua ainda bem próxima ao que a gente tinha aqui no passado, né? Então, a Márcia estava falando que, dependendo do que a gente tinha aqui no passado, a língua mudou, a cultura mudou, porque os hawaianos, isso era antes dos missionários, mas eles mudaram de ilha para ilha, e eles tinham diferentes culturas, diferentes línguas, Então, a Márcia estava falando que, dependendo de como a gente se movimenta através desse arquipélago, nas ilhas diferentes, de fato, você sente que é um mundo à parte, porque os missionários que colonizaram essas ilhas, eles vieram de partes diferentes do mundo, e como presentes, eles trouxeram muita da sua cultura, das suas tradições, e isso influenciou muito, um pouquinho, do legado de cada ilha. Mas, as Kamehameha was born, o original Kamehameha, was born on the Big Island, and they had their fights and what have you for dominance on the Big Island, and then as he did conquer and move to the next island, which was Maui, and then stayed there a while and conquered that one, and then to Oahu, and each time, they brought people with them, people, a different culture, customs from each island to each island, and so it has grown into, well, all cultures evolve. Então, ela deu um exemplo do rei Kamehameha, o primeiro, que ele nasceu em Big Island, e era marrento, brigão mesmo, ele, quando estava já nessa parte de ser um rei, ele saiu de Big Island, ele conquistou Maui, e depois que ele conseguiu conquistar Maui, ele veio para a ilha de Oahu, e ela estava falando que, à medida que essa transição e conquista entre ilhas iam crescendo, que essa mistura também, né, de pessoas de várias ilhas começaram também a se fortalecerem por aqui. So, it's, it is really difficult, I guess, to put all of this into this little bit of time to really talk in depth about the culture and the changes, but it was under Kamehameha's rule that the missionaries showed up, and things began to really change. The change from one island Hawaiian to the next was minuscule compared to what happened once the missionaries arrived. So, a gente tem muito pouco tempo, né, e ela realmente, ela sacou. E a verdade é que é muito pouco para poder começar a aprofundar e conversar sobre essas mudanças, né, que a Havaí passou. E ela falou que, realmente, através das mudanças, né, ao longo dos anos, o que foi mais profundo para a Havaí, né, que realmente revirou tudo, foi a chegada dos missionários. Então, nós vamos convidar ela a algum ponto, né, nesse futuro bem próximo para vir fazer um passeio no Palácio de Yolani e a gente conversar um pouquinho mais com essa brasileira de Indiana, né. So, I can't believe we are out of time. So, we'll have to do part two the next time. Oh, absolutely. I will invite you to do a tour as a Brazilian lady from Indiana in the near future to the Yolani Palace. Okay. We can do that. Yeah, I would like to finish our program. Okay, we can do that. If you can do a little bit of our aloha, a song to our viewers. No. No. If I sing, they won't let me come back. No. No, 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 no. Do your poem. And this concludes our episode of Pate-Papo Brasileiro. Aloha. 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 Obrigado.